2 Autorizado o Japa, perda à esquerda, hora de levantamento, ajeitou, toque de cabeça pro gol! Na moral! Gol! Do Roupe! O William Carvalho, camisa 4, na cobrança de escanteio, perda à esquerda do Japa, o zagueiro William Carvalho, na moral, pro fundo do gol de Pezão, sai na frente a equipe do Roupe, 1 para a equipe do Roupe, 0 para a equipe do Batel, tá aí no detalhe do replay, a cobrança de escanteio do Japa, e a subida sozinho de William Carvalho, camisa 4, na marca exata de 40 minutos jogados, do primeiro tempo, sai na frente o Roupe, de cabeça, para o Azaga do Batel, 1 para o Roupe, William! Autorizado, olha o levantamento, tem toque de cabeça pro gol! Na moral! Gol! Do Batel! Gabriel Bozolã, camisa 9, empate! Confira comigo no replay, no cruzamento, toque de cabeça, o zagueiro ainda tocou de perna direita, o William, tava no lance, o Gabriel Bozolã, tocou de perna direita aí no zagueiro, o William da equipe do Roupe, empata o jogo, tá aí no detalhe pra você, tentou tirar, na verdade, o toque de cabeça do Gabriel Bozolã, e o William tentou tirar a jogada, a bola foi morrer do fundo da rede! E o William, 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 o